Não sei, mas você acredita nessas coisas de UFO aí, de... Cara, eu tô... Cada dia eu tô acreditando mais, tanto conversar com esses caras... É... Mas o cara que vem falar sério, ou coisa meio... Não, ué... Não sei, aí os caras vem falar... Não, do ET Bilu, de Ratanaba, essas coisas aí... Não, não é um negócio sério mesmo. Os caras falam sério, né, cara? E eu recebo de forma séria e fico refletindo, né? É, que tem umas coisas também com esses caras aqui de UFOlogia também, que cara, dou risada, cara. Você sabe que a tese mais provável, por exemplo, pra Roosevelt... Ah, Roosevelt, né? É que aquilo foi um lançamento fracassado do Stalin. Uma tentativa de enviar um objeto tripulado pro espaço. Caiu lá no Arizona. Não, Novo México. E aí era um objeto... E ali a Força Aérea Americana pegou. Os ETs seriam macacos defumados, por assim dizer, que morreram na reentrada. E aí o cara chegou lá, viu uma coisa que não entendia muito bem e saiu falando que era o UFO. E essa teoria faz muito sentido. Faz muito mais sentido do que eles terem um descovador escondido e tal lá. Porque assim também tem aquela coisa... O fato dos Estados Unidos terem um descovador escondido, né? Que eles usam tecnologia de engenharia reversa. Foi uma puta propaganda pros caras também. Não, não se meta com a gente. Porque a gente tem tecnologia alienígena. E aí eles não precisam eles falar que tem. Basta falar que a gente não confirma nem nega. Quem vai fazer esse trabalho de divulgação são os trouxas dos ufólogos. Eles saem divulgando pra eles dar muito mais credibilidade. Porque não sou eu que tô falando alguma coisa. São os outros que estão falando. Eu não sei de nada. Dá uma tremenda divulgação. Mas tudo indica que ali no Roswell, por exemplo, foi um projeto fracassado. Vale lembrar que os soviéticos colocaram primeiro. Só e os colocaram primeiro a cadelinha laica, né? O Yuri Gagarin. Então assim, eles estavam um pouco mais na frente. Estavam na frente que eles não tinham protocolo de segurança nenhuma. Não era que o projeto deles necessariamente era melhor. A questão é que jogava pra cima e via o que ia acontecer. Morreu muito mais soviético em acidente do que americano. Mas teria caído lá no Novo México essa cápsula aí com os macacos. O cara viu, achou que era ET porque tava defumado, né? E aí saiu já e deixou a história rolar por si só. Então, tem cara que fala que a nave de Varginha foi derrubada por arma laser dos Estados Unidos até hoje. Caramba. E fala isso em um podcast. Não é maior que a cara lavada. Não, porque eu tenho fontes que o OVNI de Varginha foi derrubado, foi abalroado por um laser do Norad nos Estados Unidos. Eu, caramba, o cara tá bem de inteligência, hein? Essas coisas aí. Pode falar, irmão. Fala aí. É, tiveram dois casos que a gente mostrou aqui no podcast, que foi de um vídeo de 2015 e um vídeo de 2019, que a própria NASA, o governo americano, confirmou, mas não disse se tratar de alienígenas. Mas disse não saber do que essa tecnologia tava envolvida. E aí o vídeo mostra a reação dos pilotos vendo a velocidade com que aquelas naves se movimentam. Eu lembro, eu lembro. E eles mesmos, né, naquela posição de conhecer a tecnologia, dizer que ninguém poderia ter feito aquilo. O OVNI tic-tac. É, o que você acha disso? Então, uma das filmagens ali, que seria sido o caça F-18, que vai acompanhando aquela coisa, se você faz uma análise e você vê que aquele que tá em preto e branco, ele tá utilizando câmera térmica, tá? Você vê que aquele objeto tá emitindo calor. Tá? Então, ele não tem o formato que aparece ali, aquele é o formato do calor que tá sendo emitido. Tudo indica que aquele, aquele específico, que é a filmagem mais famosa, tudo indica que provavelmente é uma tecnologia, digamos, mais mundana. Me parece pouco provável que alguma coisa extraterrestre viria com aquele nível de tecnologia, digamos assim, usando combustão. Aqui ele fica muito claro isso. Outros, eu não sei, não posso falar, tá? Não vou falar que, ah, então você acha que não existe, eu não vou falar o que eu acho e o que eu não acho. Mas, tem muita coisa aí que o pessoal exagera pra caramba. Tem muita coisa. Mas tem coisa também que pro lado você fica meio assim, tal. Tem um amigo meu que era do exército, que o pai dele era militar também. E o pai dele esteve na operação do... Operação Prato. O cara contou umas coisas... Mas aí ele contou, né? Tipo, eu não sei. Mas eu acredito, assim, me pareceu que ele ia mentir pra mim. Qual a cidade de mim? Na época eu tinha o quê? 20, 22 anos. Por que ele ia mentir pro moleque de 22 anos? Ah, não sei também. As pessoas mentem por qualquer coisa. É. Mas é o que eu tô te falando. Se ele tá mais compromissado com a versão oficial, se ele tá no post de oficial general, talvez ele não conversaria com o moleque de 22 anos, como você citou. Sim, deve ter gente me xingando agora, falando que eu não acredito. O Mônico deve estar falando um monte pra mim agora, né? É, mas tá no teu direito. Não é que eu não acredito nem desacredito, assim. Tu não vê evidência que te convença? Não, evidência não tem. Então, evidência não tem. Se tivesse, o papo acabava. Agora, isso não significa que tem. A falta de prova não é uma prova, né? Mas, assim, vamos ser pé no chão também, né? Tipo, ah, o laser no Norad derrubou a nave do Eterdi. Pô, os caras forçam a barra. E essa mudança de versão do americano de... Antes negava. E agora não. Não nego nem confirmo. Então você acha que é uma puta estratégia de suazão. Assim, é. Eles não negaram confirmar, isso eles tiram vantagem em cima pra caramba. Isso não significa que eles não têm. Eu acho que não têm. Mas isso não significa, necessariamente, que não têm. Mas que isso foi uma propaganda deles. Vale lembrar que quando foi no começo dos anos 90, quando eles... No final dos anos 80, que eles mostraram pro mundo lá o bombardeiro invisível F-117 B-2, o pessoal falava, pô, é tecnologia de outro planeta, é tecnologia extraterrestre. O negócio é invisível a radar. Até que foi lá um sérvio, derrubou o negócio. É, não é tão de outro planeta assim também, né? Se o sérvio derruba... Vai que o sérvio também tem o seu, né? E depois descobriram que até... Muito tempo depois, descobriram que a marinha britânica conseguiu rastrear o avião invisível. Então, assim, o F-117 que já foi aposentado. Então, ele não era tão invisível que tudo indica. Tanto que ele não foi usado de lá pra cá mais, né? Então... Mas eles usam isso como propaganda pra caramba. Tipo... A época do... Fez muito... O pessoal hoje em dia não vai lembrar, mas nos anos 90 explodiu. Foi uma coisa de sucesso descomunal. O arquivo X, lembra do seriado? Governo americano esconde as coisas. Cultura pop... Pô, na época que acreditava nessas coisas de conspiração. Não tô falando que não existe conspiração, porque também isso teria que partir do princípio que o governo sempre fala a verdade. Mas é burro do que não acreditar em toda conspiração. É você acreditar que todo governo também fala a verdade também, né? Então isso não pode ir tão extremo também. Mas... Que nem eu falo, nem tem um 8, nem tem um 880, né? É, por isso que eu escuto e fico refletindo. Vamos trazer o Boa Aventura aqui pra falar sobre isso, né? Vamos? O Edson, Boa Aventura? Vai falar que o Laser Labo... Aí eu vou falar pra ele que tu falou assim... Porra, aí ficam os trouxas do Isofogro espalhando. Fala, fala. Pode falar. Não, não vou não. Provavelmente vai ver também. Se ele vir pra cá, ele vai ver. Mas olha só. Deleão conheceu a Insider e agora eu preciso apresentar pra ele o Estratégia Concurso também, cara. Estratégia Concurso é o melhor curso do Brasil, o curso que mais aprova. Então, quem tá em casa aí e vai buscar uma carreira pública, você vai precisar fazer o concurso. E a minha dica pra você é Estratégia Concurso. Tá aqui também, ó. Estude com quem mais aprova. Estude com Estratégia Concurso. A cada 10 aí, 7 são alunos do Estratégia. O Estratégia revolucionou aí o estudo, democratizou o estudo. É muito fácil. Antigamente, passava em concurso quem tava numa grande capital, né? Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, né? BH. Tinha muita oferta de curso, né? De qualidade, material de qualidade. Mas aí vem o Estratégia, né? E todo mundo, você que tá no interiorzão aí, no canto que tu tiver, você que tá em outro país, cara, e pretende fazer um concurso aqui no Brasil, você acessa o material do Estratégia online, PDF. Tem tudo lá dentro do material do Estratégia. Estuda, vem fazer a tua prova, pega a tua aprovação e volta pro Brasil. Então, eu tô falando isso que parece que é distante, mas não. Eu recebo mensagem de pessoas que estão nos Estados Unidos estudando pra concurso aqui no Brasil, né? E já tá no plano voltar, tem família aqui, vem visitar a família, faz a prova, né? E depois fica. Então, todos os concursos, concursos de nível A, aqueles concursos mais difíceis, você vai ter aí o Estratégia aprovando os primeiros colocados. Aquele concurso que talvez seja mais simples, regional, a prefeitura, você vai ter também o material do Estratégia. Então, minha dica pra você, Estratégia Concurso, mano, volta por dentro de tudo que tá acontecendo na Estratégia, promoção, qual é o lote, o que que não é, a expectativa de vaga, qual concurso vai abrir. Fala aí, mano, volta. Então, irmão, o Estratégia Concurso preparou um e-book gratuito pra galera que tá querendo estudar, ficar por dentro de todos os concursos que vão acontecer agora em 2024. Então, a oportunidade é essa, é agora. Cara, vai lá. Eu botei o link, fixei aqui no chat, tá fixado no chat o link pra você baixar gratuitamente o e-book do Estratégia. Então, se você quer estudar, estude com quem mais aprova. Foram mais de 900 candidatos no último concurso da Polícia Federal, da PRF também aprovou lá em cima. Então, cara, é isso aí. O Glauber estudou com Estratégia Concurso, foi aprovado aí em alguns concursos, né Glauber? Então, fala por experiência própria. Você que tem quinta série fraca, meu irmão, aposta do Estratégia Concurso que dá certo. É o meu caso, né? No final do seu... Você falou 900 aprovadas, né? Você falou 900 candidatos, não. Mais de 900 aprovados. Mais de 900 aprovados, isso mesmo. Isso aí. Isso aí. Porque esses concursos aí tem... disputando vaga aí com 300 mil. Sim, é o Brasil inteiro, né? E aí, pô, sei lá, 1.500 vagas. Estratégia foi lá e botou 900. Isso aí. Então, tá aí. Mais do que referendado, Estratégia Concurso. Acesse o QR Code Estúdio, cliquei mais a prova. Como o Mano Valdo falou, tá fixado no chat aí o e-book gratuito. E o link também tá na descrição desse vídeo. Meu irmão, é... É... É...